O grana não muda nada, não opera pro Criador, dinheiro move o mundo, mas não move quem eu criou. Estamos de volta no Antenados na Geral, muitas pessoas mandando mensagens pra gente aqui, olha. Gosto muito do Antenados na Geral, tem aqui também o Alexandre, não ser evangélico, mas adoro esse programa e sempre assisto. Um grande abraço pra todos. E ele continua fazendo a seguinte pergunta. Por não ser evangélico, fala, vocês como evangélicos, a população evangélica não se sente envergonhada por tantos escândalos políticos de pessoas que dizem ser evangélicos? A gente tá vivendo um pouco até nisso, talvez nos cargos maiores do legislativo do nosso Brasil, de pessoas que se dizem evangélicos. Deixa eu começar a resposta, se eu passo pros pastores. Eu acho que a gente não se sente porque, por mais que uma pessoa que é eleita e vai pra lá e se diz evangélica, não necessariamente ela foi eleita por evangélicos. E mesmo que seja eleita por evangélicos, é uma coisa também que às vezes é muito errada pra gente. Pega um irmão e bota lá e elege como evangélico. E às vezes ele pisa na bola e rouba e faz alguma coisa. Isso não representa o que nós somos ou quem nós não colocamos ele por aquilo ou por aquele tipo de conduta. Mas chega sem vergonha vocês um pouco de pessoas que pegam e tem carro e botam o nome de empresa de Jesus? Todas as vezes que a igreja misturou a política com a religião, deu problema. Parece que agora não é a igreja, é a política que tá se querendo misturar com a religião. Porque eu vejo um pouco o contrário. São de pessoas que não... Por exemplo, o presidente da Câmara não foi eleito necessariamente por igreja, mas... É isso que eu ia perguntar, ele exerce um cargo eclesiástico ou ele exerce um cargo legislativo? Ele exerce um cargo legislativo e se diz evangélico. Então é outra coisa. Os pastores que receberam, que apoiaram, tem sim uma... Eu diria uma complicação ética, moral perante a sua comunidade, perante a sociedade, por ter apoiado A ou B. Queira ou não queira, há uma responsabilidade por quem indica. E por quem se utiliza também do púlpito para fazê-lo, porque aí já vai até de encontro à lei. E eu acho que deve ter reuniões à parte para fazer isso, né? E não as reuniões necessariamente de culto. Quer dizer, uma coisa que pra mim às vezes parece ser bom, pastor Valterman, e ruim ao mesmo tempo, mas é talvez o parâmetro moral que se estabelece para julgar qualquer pessoa que se diz ou é representante de um evangélico. Ah, porque é evangélico e evangélico. O Brasil é um país católico, de berço ou de cultura. Então, tirando os que se diz evangélico, normalmente, vamos lá, os outros 80% são católicos. Mas eu nunca vi em nenhum local deputado, senador, católico, faz isso, isso e isso. Nunca vi, mas se é evangélico, é deputado, evangélico, é... É, na verdade... Você já sentiu isso? Eu nunca vi católico. Por exemplo, teve senadores aí que já foi presidente da República, se diz muito católico. Outros senadores são envolvidos lá, evangélico, católico, 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 mas nunca foi citado entre parâmetros. Senador, o candidato, o presidente católico... Ele nunca falou que o ACM era do Candomblé. Ninguém nunca disse o senador Antônio Carlos Magalhães que era do Candomblé. Ninguém disse. É, na verdade, André, olha só. Mas, ao mesmo tempo, isso é bom. É um crivo que espera ser um falhão elevado. Eu acho que a gente fala evangélico. Eu não sei se... Por esse lado aí é diferente. Pois é, por isso que eu falo, é bom e ruim, não é? É, André, olha só, nós somos do outro lado, isso com certeza. Eu acho que isso aí, não tenho dúvida, independente de ser no meio político, qualquer lugar que a gente está, o evangélico no Brasil hoje, ele é tremendamente rotulado. Você, por exemplo, os Estados Unidos é evangélico. É um país que é evangélico na sua Constituição. E, no entanto, não é rotulado, como os católicos aqui não são. Então, assim, nós somos, de fato, rotulados. Isso nós somos. Agora, também tem um pouco de nós, nisso a gente tem que fazer um pouco de meia-culpa, porque a gente ficou a vida toda dizendo que a gente era melhor. A gente ficou a vida toda dizendo que a gente faz tudo melhor, que a gente é escolhido, que só a gente conhece a palavra. A gente foi o tempo todo. Então, a gente acabou gerando no coração deles mesmo. Se meou, né? Nós somos os perfeitos. Quando chega num lugar, ou seja político, que o perfeito erra, aí as pessoas falam, mas vocês não eram tão perfeitos? Como é que agora está errando? Como é que agora vocês estão? Então, assim, fomos de certa forma. De certa forma, a gente tem que fazer uma meia-culpa, porque nós puxamos um pouco isso para o nosso lado, a gente trouxe isso para nós e hoje a gente agora paga o preço. Eu já falei isso aqui para você uma vez, né? Vou repetir. Na verdade, esses escândalos que estão acontecendo com esse pessoal que está lá, para mim não é escândalo nenhum. Porque, de verdade, além de eu não ter votado neles, e essa coisa de eu dizer, eles estão lá e não me representam, eu me represento, porque se eles me atrasam a minha vida, eles me representam. Porque se ele não me adianta, ele me atrasa, então ele me representa. Então, ele me representa. Agora, anteriormente, eu já venho dizendo isso aqui, a igreja se meteu onde não deveria ter se metido. Nós temos o evangelho para pregar. O que muda a situação, o que vai mudar a situação nesse país, não é essa política que está aí. Por isso que nós temos o presidente da Câmara, que ficava perturbando, por isso que eu não ouço a rádio evangélica, que ficava lá, o nosso povo merece respeito, o nosso povo merece respeito, e está lá, ele não está respeitando o povo. Fazendo o que ele fez, com aquela cara de pau, de aparecer lá e dizer, não, o dinheiro que está lá, está no trust. Então, eu uso os direitos daquele dinheiro, mas o dinheiro não é meu. Então, dá para mim, pô. Para eu fazer obra lá na minha igreja? Dá para mim que eu vou fazer um asilo? Eu vou fazer mais obra social do que ele está fazendo. A questão é que botaram lá, a igreja foi se meter com isso. A igreja quis, além de criar esse monstro, quer dizer, que nós somos certos, nós fazemos, nós acontecemos, a igreja quis tomar e chegar no patamar que não é dela. A igreja evangélica não precisa ser maioria, a igreja evangélica não precisa estar, ter senador, não precisa ter presidente, não precisa ser absolutamente nada. Porque a igreja que eu conheço, diante de Nero, ela estava lá dentro do Coliseu, enfrentando leões. E foi essa igreja que, quando o sangue dela foi derramado, Flávio José escreve lá, quanto mais o sangue dessa igreja é derramado, mais ela prolifera. Então, o que acontece hoje? Por que os milagres não estão acontecendo? Porque a gente está metido na política. Por que o milagre não está acontecendo? Porque o pastor está vendendo o púlpito da igreja dele para o deputado que vai dar o telhado para ele. Basicamente, os milagres não acontecem, porque o que acontece? A pastorada está vendendo a alma para o diabo. Para quê? Para ter um programa na televisão, para poder viajar no final de semana, para poder estar lá no Cruzeiro. Por quê? Porque ele é amigo do fulano. Hoje, qual é a denominação grande que não quer ter uma representatividade em Brasília? Que às vezes é normal e é um bom debate. Eu vejo alguma normalidade nisso, mas também, até que ponto, né? Vai esse relacionamento, é um debate. Esse é o problema. Não tem você que deixar para a próxima pergunta que está estourando já aqui, porque a gente tem muita pergunta para fazer ainda nesse antenado na geral. Tem mais um vídeo de WhatsApp no ponto, solta aí para a gente. Boa tarde, meu nome é Gabriela. Ela tem uma pergunta a fazer. Eu gostaria de saber se pode fazer cirurgia plástica por vaidade, não por necessidade. A gente fala muito sobre a questão do corpo, templo é o corpo do Espírito Santo. Tatuagem, é uma coisa que eu já passei e não falei muito aqui. Mas o que vocês acham, às vezes, essa questão excessiva do cuidado com o corpo, de mexer muito, botar a cara? Enfim, eu não tenho nada a conta, mas tem algum limite também, no sentido da gente entender também, corpo físico mesmo. Qual o cuidado que temos que ter com o nosso corpo físico, até que ponto vamos submetê-lo a coisas por pura vaidade? Eu não sei, eu vou falar rapidinho para os pastores falarem ali, ela perguntou sobre a questão da vaidade. Eu não sei, eu sou tatuado. Eu tenho o meu braço esquerdo quase todo tatuado. Falta, assim, acho que quatro dedos para chegar, não vai chegar porque eu parei por aqui. Eu sou tatuado. Então, eu não sei se... O problema é que as pessoas ficam muito... É vaidade, não é vaidade? Meu irmão, se a gente for parar com a vaidade, a gente vai para a Bíblia, e vai entender que tudo é vaidade. Então, não adianta, não adianta. Na minha concepção, nós temos dois pés, temos dois pares de sapato, é vaidade. Tem certeza de que ela faz? Não, não, eu só quero entender. Sabe o que me parece a preocupação dela, André? Sabe o que me parece a preocupação dela? Ela fala com um pouco de culpa. Então, me parece que, de algum modo, ela se sente reprimida por isso. Eu não vejo problema nenhum. Sinceramente, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a pessoa precisa se sentir bem e buscar isso. se é de uma forma secular ou se é de uma forma de uma intervenção, eu não vejo problema nisso. O fato é que a igreja vê, muita gente vê, muitos pastores veem. E talvez seja essa a linha dela. Agora, a verdade é que eu não vejo. Eu acho que se a pessoa precisa e quer se sentir bem, eu acho que deve fazer. Eu não sou... Eu não sou... Eu concordo com o senhor, mas deixa eu levantar a bola até para a gente debater. E isso é uma coisa natural. Se você ver qualquer programa de TV que fala, às vezes, uma questão de que traz um cirurgião e tudo, é natural. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre, não sermente plástico, mas silicone. A mulher que vem, às vezes por saúde, mas a maioria das vezes é beleza e vaidade, coloca silicone, automaticamente, o tipo de roupa que ela usa vai mudar. Porque se ela coloca algo maior, ela quer mostrar mais. Isso muda a postura de se vestir, de lidar com o seu corpo, de como ela se porta. Eu acho que não é o ato em si em fazer, mas até que ponto aquilo vai mudar... O motivo. O que é que motivou a fazer aquilo? É onde está o X da questão. Ah, botou o cilho na bunda. Para quê? Para botar uma calça mais apertada e ter uma... Mais amor? É isso que eu quero também trazer. É diferente de alguém que tem um defeito na mão. Mas entende? Não me pareceu que foi isso que ela perguntou. Ela falou de plástica, de correção, de querer ficar mais bonita. Não necessariamente disso. Me parece que seria a vaidade necessariamente. Mas vocês acham perigoso nesse sentido, às vezes? Até porque a Bíblia diz que a ciência se multiplicará. E se se multiplicou nesse sentido também, e a pessoa quer fazer uma correção, não deixa nada de mais. É porque de repente, o homem vai colocar ali um implante de cabelo. Alguém pode falar, ah, é vaidade. Fala onde é que tem que ir lá. Vamos lá. Vamos marcar. Você já sofreu disso. Então, mas não é verdade. Não, perfeito. A verdade é que o ser humano tem uma facilidade de julgar o outro, né? E agora, realmente, o que o pastor André acertou, aquilo é nem julgamento. A questão é, o pastor também acertou, a motivação, né? Porque se a pessoa, ela vai colocar uma prótese para chamar a atenção, a nível da sensual. É, aí você vai até encontrar na Bíblia, né? É, sobre luxúria, por exemplo. Se você faz algo para provocar luxúria, sensualidade, aí já tem, na Bíblia, até dizendo que não vai herdar o reino de Deus, né? Está uma lista ali, em Gálatas, capítulo 5. Agora, se a motivação... Mas o pecado é nem o silicone em si também, né? Não, não. Não é o silicone. A questão é assim, se ela está pensando, eu vou colocar isso para expor o meu corpo, aí ela está pensando em aguçar a libido das pessoas, aí é a questão que ela está sentindo. Porque alguém pode fazer isso tão naturalmente, tá? Não precisa nem colocar e faz, então a questão é... Eu acho que ela não deveria nem participar tanta gente, sabe? E o tempo vai passando, né, Pastor Brás? O tempo vai passando. Antigamente, o batom era algo que era demonizado na igreja, o brinco era, as mulheres usavam... Você vai acostumando, né? As mulheres usavam combinação, usavam aquelas meias, usavam aquele sapato fechadinho que não podia ter, que saia uma fivelinha e as coisas foram mudando. A questão é a seguinte, a igreja, ela está aí, a igreja é moderna, ela é muito contemporânea e nós temos que simplesmente usar de simplicidade algumas coisas. O que eu tenho muita dificuldade de entender é que, por exemplo, algumas pessoas em algumas igrejas podem e as outras não podem. Entendeu? Então, por exemplo, a mesma denominação que está em um bairro lá longínquo não pode pintar o cabelo e a outra da mesma denominação que está no bairro pode fazer... É a questão cultural, né? É a questão muito de cultura. Então, Paulo diz isso, né? Para um comer carne escandaliza, para outro não. Mas isso, pastor, não é um pouco antigo? Complicado. Você vê, tem um local que o apóstolo Paulo fala sobre não cortar o cabelo. Aí você não vê ele falando isso mais, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Aí parece que tem coisas que realmente no local tem lugar que a mulher amamentar... Ele não ia falar isso lá na África. Ela amamentar, né? Parece que em alguns lugares da América, né? Amamentar ali, aquilo ali é constrangedor, não pode, né? Aquilo é visto. Mas, de repente, aqui no Brasil, uma mulher amamenta e ninguém acha normal. Então, assim, querendo ou não, acaba que a gente tem que observar o contexto da cultura local. Infelizmente, é assim, né? É assim que... Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas do WhatsApp, de vídeo, de você que mandou para a gente aqui no Antenal de Sexto debatendo sobre tudo que está rolando. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim.